Uma bebida que há muito tempo é a preferida do povo brasileiro. Estamos falando da cerveja que movimenta a economia nacional. Um exemplo da região é uma cervejaria que conquistou o mercado local e até o gosto dos americanos. Você sabe de onde vem a cerveja predileta de um dos mais conhecidos personagens do desenho animado? Se você acha que a Duffy é produzida somente nos Estados Unidos, está enganado. Não é preciso ir muito longe para saborear essa bebida favorita do Homer Simpson. Basta vir ao pub da Sight Beer, aqui bem próximo. E a gente veio provar ela. Um gosto agradável, boa e acredito que vai ter uma boa aceita no mercado. A parceria da Sight Beer com a Duffy começou a partir de uma feira em São Paulo. Os proprietários da marca estavam à procura de uma cervejaria de qualidade para atender a grande demanda do mercado brasileiro. Negócio fechado, a Sight Beer é hoje produtora exclusiva no sul do estado. A cervejaria localizada na cidade de Forquilinha se tornou um ponto turístico da região, não só pelos produtos, mas também pelo ambiente inspirado na cultura germânica. A empresa foi criada há quatro anos na cidade mais alemã do sul de Santa Catarina. O nome Sight Beer foi inspirado em um fato curioso. O Santo Shop, essa é a identidade do nome em si. A logomarca foi trabalhada em cima da história, de algumas histórias que a gente vê pela cerveja. O monge, a gente buscou em cima das histórias dos monastérios, que eles faziam cervejas para eles, utilizavam isso como alimento durante a quaresma, que eles não podiam se alimentar. E aí em cima da logomarca tem toda uma história em cima dos monastérios. São produzidas em média 100 mil garrafas por mês. A Duffy corresponde a 40% da produção. Os outros 60% são das outras bebidas. Nós trabalhamos com três marcas, que é a Sight Beer, marca própria, a marca Coruja, que é do Rio Grande do Sul, e hoje a marca Duffy. Com a nova decisão do Supremo Tribunal Federal, a Lei Maria da Penha sofreu alterações. A partir de agora, o Ministério Público vai poder denunciar o agressor em casos de violência doméstica, mesmo que a mulher não registre boletim de ocorrência. Após feita a denúncia, a queixa não poderá mais ser retirada. De acordo com o delegado Danilo Bandeira, apesar da mudança na lei, o número de registros não aumentou. A média continua sendo de 30 boletins por dia. Faltando poucos meses para as eleições municipais, é hora de decidir quem vai administrar a cidade nos próximos quatro anos. Questões como exercício de cidadania são temas de discussões nas ruas. Mas você, sabe quais são as funções dos cargos executivos e legislativos? Não, não sei nem um... não sei nada sobre isso. Não sei também, não sei todos. Não. Manter a cidade organizada e respeitar a população, né? No caso, o vereador tem o direito que todo trabalhador tem. Porém, ele que faz as leis da cidade. Para o prefeito aprovar, né? Não sei, cara. Nunca me informaram, não. Não sei, não. Não sei. Não sabe? Não. Teria que pesquisar no Google. Eu sei que um cuida das leis, o outro de fazer as leis funcionarem, não é assim? O prefeito organizar a cidade, o vereador é fiscalizar os prefeitos, as atitudes do prefeito. Do prefeito, por exemplo, prestar conta da sociedade pelo que ele faz, né? É não trapacear. O vereador é fiscalizar o que o prefeito faz e levar as reivindicações dos moradores e da comunidade para a Câmara de Vereadores para ser votado e aprovado, é isso? Para falar sobre o assunto e esclarecer dúvidas dos eleitores, estamos no estúdio com a comentarista política Karina Manarim. Boa noite, Karina. Os vereadores até elaboram leis, mas eles só podem fazer leis que não sejam da competência exclusiva do prefeito. A maior função deles é fiscalizar e eles têm o poder, inclusive, de caçar um prefeito. O prefeito deve zelar pelo bem do cidadão, aplicando bem os impostos, proporcionando saúde, educação e tudo aquilo que as pessoas têm direito. Resta-nos saber por que isso não está interessando diretamente a comunidade. Foi o que nós vimos nesta enquete. As pessoas parecem que não estão interessadas na função do prefeito e do vereador. E hoje a informação é muito fácil. Basta um clique no computador para descobrir. Será desinteresse pela política? Mas a política influencia e muito na vida da comunidade. É bom que as pessoas comecem a pesquisar o que significa isso e o que pode influenciar na vida de cada um. Entre muitos meninos, o grande desejo é ser jogador de futebol. Na região, um projeto está revelando garotos. Oportunidade para quem sempre sonhou em bater um bolão dentro de campo. O núcleo do projeto Tigrinhos de Sara conta hoje com 70 crianças. A idade está entre 11 e 14 anos e todas estão matriculadas na escola para poder participar. Cinco atletas do município já estão nas categorias de base do Criciúma Esporte Clube. E a escolinha possui alguns títulos no projeto. Nós somos os atuais campeões na categoria sub-12 e na categoria sub-14 do torneio do projeto Tigrinhos Danrec, internúcleos, que é feito esse ano também vai ser feito de novo. E são coisas importantes que vêm para coroar esse nosso trabalho que é feito aqui dentro da fundação. Para seu Hélio e seu neto José Vitor, de 13 anos, o projeto é uma oportunidade para a carreira. Assim a gente tem mais chances de ser jogador profissional. Que seja jogador profissional para fazer uma profissão, para trabalhar. De núcleos como esse serão selecionados os alunos que vão integrar as categorias de base do Criciúma Esporte Clube. E quem sabe um dia ir até mais longe. Além de jogar na seleção brasileira, ser jogador de São Paulo. Assim, Criciúma, Criciúma e Inter. Meu sonho é ser jogador em times altos, fazer sucesso, conseguir manter minha família. Os atos de vandalismo têm deixado um rastro de prejuízos aos cofres da Prefeitura de Criciúma. Uma equipe de 20 funcionários é responsável para fazer a troca de 18 mil lâmpadas usadas na iluminação pública. Que, em média, precisam ser substituídas todos os meses. A contribuição para o custeio de iluminação pública, a COSIP, estima que 25% sejam alvos de vândalos. O que gera à cidade uma despesa de mais de 28 mil reais por mês. Uma lâmpada de 60 watts custa 17 reais, enquanto a de 250 watts custa 35 reais. São trocadas aproximadamente 200 de cada tipo todos os dias. Dessas, em torno de 50 são apedrejadas, informa o gerente da COSIP, Geraldo Giasse. As ações de vândalos são mais frequentes em bairros distantes do centro, como Renascer, Cristo Redentor, Vila Manaus, Paraíso, Rio Maina e na Grande Próspera. A edição do Satic Notícias fica por aqui. Uma boa noite pra você! Uma boa noite pra você!